Olá, você sabia que o cigarro tem cada vez menos adeptos aqui no Brasil? Pois é, uma pesquisa do Ministério da Saúde e do IBGE revelou que o número de fumantes caiu 20,5% nos últimos 5 anos. E agora, o que muda com a lei anti-fumo? O que pode e o que não pode? No NBR Entrevista, vamos conversar com Débora Malta, diretora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. Bom, para a gente começar, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas você que é médica, que é da área de saúde, podia detalhar quais são os reais riscos? Bem, o cigarro é responsável por mais de 200 mil mortes no Brasil e ele é responsável por mortes do aparelho cardio-circulatório, então infarto, acidente vascular cerebral, câncer, o câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão são produzidos pelo cigarro. E também ele afeta durante a gestação, no crescimento intrauterino, então são diversos malefícios e por isso o uso do cigarro, ele deve ser descontinuado por quem ainda tem esse vício. E quem convive com o fumante, também está correndo risco? Também, também corre risco. Várias pesquisas mostram que os fumantes passivos, eles correm risco também das mesmas doenças que os fumantes que têm esse hábito normalmente. Agora, com tanta informação hoje em dia, né? Por que as pessoas insistem em fumar? Qual é a explicação? Bem, o cigarro, ele causa dependência, então isso pode explicar o fato das pessoas continuarem a fumar. E muitas vezes elas também não sabem que existem tecnologias que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde para que as pessoas possam ter esse apoio no parar de fumar. Agora, nós verificamos também que as pessoas com mais escolaridade, elas têm uma frequência menor de fumar do que as pessoas com menor escolaridade e menor renda. Então, a informação sobre os malefícios ainda faz diferença. Por isso, é tão importante a gente continuar realmente levando essa mensagem dos malefícios do fumo, porque, eventualmente, algumas pessoas ainda podem não ter todas essas informações. E o cigarro mentolado, o cigarro de chocolate, narguilé, isso também oferece risco? Todos os riscos. Então, não há diferença. Todos esses produtos, eles contêm a nicotina e outros tantos produtos que são cancerígenos, causam doenças cardiovasculares. Então, não há nenhum tipo de produto que possa ter menor prejuízo à saúde. Todos os produtos do cigarro, eles são igualmente perigosos para a saúde da população. E agora apareceu até o cigarro eletrônico? Exatamente. O cigarro eletrônico, ele sequer tem a opção de venda no Brasil. Ele é proibido pela Anvisa e, se, inclusive, alguém traz nas suas bolsas, na mala, durante alguma viagem internacional, ele pode, inclusive, ter esse produto confiscado, porque não é permitido o uso no país. Agora, a boa notícia é que o número de fumantes está caindo aqui no Brasil. Essa é uma excelente notícia. Nós tivemos, recentemente, a Pesquisa Nacional de Saúde, uma parceria do IBGE com o Ministério da Saúde em todo o país e que mostrou que são 15% que consomem algum tipo de produto do tabaco. E esse número era de 18,5% em 2008, quando foi feita a primeira edição da pesquisa. Então, 20,5% da população adulta de fumantes em todo o país realmente deixou vício nos últimos cinco anos. E a que se deve esse resultado? O que foi feito para se chegar até isso aí? Bem, o Brasil, ele é considerado um país líder no mundo em relação às iniciativas no enfrentamento da epidemia do tabaco. Nós temos diversas medidas, como, por exemplo, a proibição da propaganda desde 2006, desde 1996, com uma lei que aprofundou tudo isso em 2011. Nós temos também essa lei de 2011, que estabelece os ambientes livres do fumo e também o aumento da taxação do cigarro. Hoje, o cigarro brasileiro, ele tem 85% de impostos, estabeleceu também o preço mínimo, então, cigarros mais caros. Isso desestimula o uso e, além da proibição da propaganda em todos os espaços e os espaços de advertência nas embalagens. Bom, quem são essas pessoas que ainda fumam? Qual é o perfil do fumante brasileiro? Você já disse que a escolaridade tem relação aí com deixar de fumar, né? Mas o que mais essa pesquisa revelou? Essa pesquisa revelou que são, na maioria, homens, em torno de 19%, em mulheres essa frequência é bem menor, em torno de 11%. Na idade, nós estamos com os extremos, né? A população mais jovem, os idosos, deixando ou sequer iniciando, no caso dos jovens, então, especialmente entre 40 a 54 anos, então, a população que ainda tem maiores prevalências e a população com menor escolaridade. Então, tem uma diferença muito grande, por isso nós atribuímos que as medidas educativas, elas ainda têm realmente uma importância muito grande pelo fato disso poder despertar nas pessoas esse conhecimento e a vontade também de interromper o seu uso, caso seja o seu desejo. E em relação aos jovens, o que a pesquisa mostrou? Então, nós temos uma prevalência cada vez menor entre os jovens, a pesquisa ela entrevistou a partir de 18 anos, então, nessa primeira faixa, 18 a 24 anos, a prevalência foi em torno de 11%. E nós temos outras pesquisas também, em parceria com o IBGE, que mostram que a prevalência em adolescentes de 13 a 15 anos é de 5%. Então, uma das menores prevalências do mundo, nas Américas, a nossa prevalência só perde para o Canadá. Todos os demais países das Américas têm prevalências em adolescentes maiores que o Brasil. Possivelmente, esses adolescentes já estão nascendo no outro marco regulatório, onde proibir propaganda também não cria aquela ambiência de que o tabaco, ele pode, enfim, ser alguma coisa inclusiva ou despertar alguma associação com masculinidade ou com poder, né? Então, isso ficou no passado, com isso os nossos jovens estão fumando cada vez menos. Bom, fumando cada vez menos, né? Vamos falar, então, dessa lei anti-fumo. O que muda com essa nova lei? Enfim, o que pode e o que não pode? Bem, a lei é de 2011, ela foi regulamentada pelo decreto presidencial em 31 de maio de 2014 e recentemente, em dezembro, nós tivemos uma nova portaria, conjunta Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e aí, a partir de agora, os ambientes livres, eles são uma realidade em todo o país. Então, é proibido fumar em qualquer recinto coletivo fechado e nessa definição de recinto coletivo fechado, cabe qualquer ambiente que tenha um teto, um toldo ou uma parede, então não pode fumar em bares, em restaurantes, não pode fumar em hospitais, não pode fumar em nenhum ambiente fechado. E foram estabelecidos também algumas exceções nessa portaria, por exemplo, no caso das tabacarias, que tem que se declarar do lado de fora, que são tabacarias, para as empresas do fumo que fazem algum tipo de experimento e precisam fazer testes, ou então em ambientes de filmagem onde você precise fazer algum tipo de cena com esse tipo de produto. Então, para isso, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho definiram espaços que devem ser hermeticamente fechados com uma porta de correr, então não deve ter o contato desse espaço com outro ambiente, ele deve ter uma pressão negativa que garanta a exaustão e esse ar, ele deve ser jogado para o exterior e nunca contaminar o ambiente interno. Também existe um mobiliário específico que não possa ter nenhum tipo de combustão e não podem ser comercializados nesses espaços hermeticamente fechados, isolados, alimentos. Então, as pessoas até podem pegar a sua bebida, a sua cerveja no ambiente do bar e levar para esse espaço, mas não haverá garçom servindo nesses espaços. Então, é proibida a entrada de qualquer trabalhador desses estabelecimentos da tabacaria para fazer algum tipo de serviço, exceto a manutenção dos espaços, mas aí eles vão ter que ficar por um tempo fechados, em funcionamento para haver a troca do ar e quando eles estiverem isolados da fumaça é que os trabalhadores poderão fazer as devidas limpezas. O que sobrou? Então, só vai poder fumar nessas tabacarias, nesses espaços ou então em ambientes livres. Então, se pode fumar em casa, se pode fumar na rua, se pode fumar em praças, desde que não tenha todos. E como é que vai ser a fiscalização? Bem, essa portaria também estabelece o papel da Anvisa, das visas estaduais e municipais do Ministério do Trabalho, que poderão, então, fiscalizar esses ambientes e aplicar multas que variam entre R$ 2 mil até R$ 1 milhão e R$ 500 mil, dependendo também de outras condições que estiverem sido notificadas nesses ambientes da reincidência. Então, a partir de dezembro de 2014, as multas já estão sendo aplicadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho. O cidadão também pode ajudar nesse trabalho de fiscalização? Também. O cidadão, ele pode também estar ligando para o Disque Saúde, um 36, caso ele veja algum tipo de ocorrência. E bem claro que a multa não é para o cidadão, a multa é para o estabelecimento que venda algum tipo de produto. Agora, que tipo de apoio, enfim, de que forma o SUS ajuda aquelas pessoas que pretendem se livrar do vício? Bem, o Ministério da Saúde, desde 2013, ele já publicou uma portaria universalizando o acesso ao tratamento para as pessoas que fumam e que têm o desejo de parar de fumar em todas as unidades. Então, é só procurar uma unidade de saúde que, além dos medicamentos, também tenha uma entrevista, um apoio com profissionais de saúde, tanto médicos quanto psicólogos, assistentes sociais, para que ele possa fazer também essa terapia e conversar sobre o seu desejo de parar de fumar. E aí serão prescritos os medicamentos, conforme o caso individual. É um caminho difícil? Depende de força de vontade? Depende de medicação, apoio psicológico? Como é que é? Sem dúvida, precisa ter o desejo desse indivíduo de interromper o seu vício. Então, os medicamentos ajudam, mas o que é mais importante é essa decisão de parar de fumar. E isso é essencial para que o êxito do tratamento, ele ocorra. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada, Carla, pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Bem, outras informações então no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.